Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma semana em que nós nos encontramos e podemos partilhar juntos mais um estudo da Sagrada Escritura acerca do assunto que nos tem motivado ao longo deste trimestre, que é a preparação para o tempo do fim. Nós vamos partilhar este estudo com todos e aqui contamos com a presença do Pastor Paulo Cordeiro. Olá, Pastor. Olá, Filipe. E vamos começar, como sempre, com uma oração para pedir a benção de Deus para tudo aquilo que vamos dizer e fazer. Por favor. Querido e bom Pai que estás nos céus, eu te quero agradecer mais uma vez, Senhor, pelo privilégio enorme que me dás de poder mais uma vez, Senhor, estar ao teu serviço para poder apresentar a tua palavra. Senhor, esta semana nós temos um assunto da máxima importância, porque ela resume bem os grandes enganos com que o inimigo procurará enganar todo o mundo e também, se possível, fora o teu povo eleito no tempo do fim. Senhor, unge-nos com o teu Espírito, a mim e ao irmão Filipe Reis. Que verdadeiramente, Senhor, aquilo que nós possamos falar possa estar de acordo com a tua vontade e possa ser de esclarecimento, de entusiasmo, de encorajamento para o teu povo nestes últimos dias. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, quando falamos em enganos, nós estamos a falar de algo que ninguém gosta de sofrer, algo que ninguém gosta de passar. Mas seríamos muito ingênuos se dissessemos que não há enganos, que estamos sempre conhecedores de tudo, que estamos sempre sabedores de todas as coisas. Porque, praticamente desde que existe a humanidade, exceto o primeiro período de tempo, a partir do momento em que começaram os problemas aqui, o que nós mais temos é enganos aqui. E justamente para fundamentar e introduzir isso mesmo, eu vou ler um parágrafo que está aqui na parte do estudo de sábado, que diz assim, Portanto, estamos a falar de alguém que usa a ferramenta da mentira, a ferramenta da decepção e do engano, no âmbito do grande conflito, que foi provocado por ele inicialmente, foi declarado por Deus, mas foi provocado por ele, e então ele usa isso como ferramenta. Portanto, podemos entender, e aplicando isto ao tempo do fim, que quanto mais nós estivermos atentos àquilo que verdadeiramente é o genuíno, mais preparados nós estaremos para detectar aquilo que é a contrafação, para detectar aquilo que é o engano. Sem qualquer dúvida, Filipe. Obviamente que nós estamos a falar daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo definiu como mentiroso e pai da mentira. Esse texto vem em João 8,44, onde Jesus falando do diabo diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Portanto, todas as mentiras que já existiram e que existem no mundo hoje, têm a sua origem, têm o seu epicentro nele. Nele e nos seus demónios, mas no fundo, os demónios apenas partilham as ideias negativas ou enganosas que saem da sua mente perversa. Pois bem, eu vou-me atrever a dizer que, e à luz de um texto bíblico, que é um texto que eu aprecio muito, que é o de Eclesiastes 1, 7 a 9, que não há nada novo debaixo do sol. Uma vez que não há nada novo debaixo do sol, isso nos leva a compreender que os enganos do tempo do fim, que é o assunto do estudo desta semana, no fundo não são novos enganos. São enganos que sempre existiram ao longo da história, aliás, enganos que até vêm logo desde o início da história humana e que se perpetuaram ao longo da história e que agora, no tempo do fim, vão talvez, eu aceito, portanto, que possam ter uma roupagem nova, mas na essência não é nada de novo, mas há uma coisa que talvez será nova, é a intensidade com que esses enganos vão ter que ser apresentados diante do povo. Ou seja, Satanás fará uma tentativa desesperada, para, deixem-me usar esta expressão, de tentar enfiar pela goela abaixo do povo esses enganos. Enganos que, repito, não são novos, são enganos que sempre existiram ao longo da história da humanidade, mas que agora, no tempo do fim, revestem uma intensidade, uma potência tremendas para enganar. Ou seja, a ferramenta, o método, pode ser ligeiramente diferente, mas o princípio do erro é o mesmo. E eu gostaria de introduzir algo, que este engano do inimigo de Deus, desde o princípio, desde o Jardim do Éden, onde foi o primeiro grande engano, está sempre associado a dizer o contrário daquilo que Deus diz, ou fazer o contrário daquilo que Deus faz. Aconteceu isso no Jardim do Éden, a primeira pergunta que o enganador faz foi, mas foi mesmo assim que Deus disse? Ora, isto é uma pergunta, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, não faz esta pergunta. E não faz por uma razão muito simples, Filipe, é que nós, se somos verdadeiramente cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, nós não colocamos em causa o que Cristo disse. Ora, essa pergunta que a serpente, a serpente isto é, Satanás através da serpente, essa primeira pergunta que Satanás lançou na mente de Eva, era a pôr em dúvida a palavra de Deus. e este mesmo método, esta estratégia de engano, continua a ser usada por ele e com muito sucesso nos nossos dias, é pôr em causa aquilo que Deus disse. Deus diz uma coisa, claramente, sem rodeios, que é fácil de entender, mas vem o inimigo e diz, bom, isso não é bem assim, será que isso é mesmo assim como Deus disse? Não, isso pode se interpretar de uma outra maneira. É aqui que nós corremos, todos nós, corremos um risco terrível. Portanto, nós temos de nos agarrar rigorosamente à palavra de Deus e não entrar nestes esquemas. Pastor, Ellen White, ela esclarece que Adão e Eva foram advertidos pelos anjos acerca da existência de alguém que se tinha revelado contra Deus e que estava pronto para justamente os enganar, embora confinado a um pequeno espaço no jardim, que Adão e Eva habitavam. E o que é engraçado é que logo ali ele começou com uma técnica, que é o disfarce. Não apareceu exatamente como era, apareceu na figura de um animal que falava, que tal e qual como hoje, não foi a única vez na Bíblia que um animal falou, mas é raríssimo isso acontecer, o que provocou natural espanto. Ou seja, Eva não percebeu logo imediatamente todos os contornos do que estava a acontecer ali. Só que agora, e entrando um bocadinho na primeira parte, só que agora ele é mais refinado ainda e o disfarce dele é tão bom, tão bom, que grande parte do mundo vai ao ponto de dizer que afinal essa história de um diabo, um inimigo que se opõe a Deus, é um mito, é uma lenda, ele na verdade não existe, da mesma maneira como os primeiros 11 capítulos de Génesis é um relato lendário e mitológico para explicar uma origem que nós não entendemos, então também inventámos um diabo para explicar porque é que existe o mal, o sofrimento e tudo isso, porque da mesma maneira também que não existe Deus, segundo o argumento, também não existe o diabo, e nós criámos todo, nós humanidade, criámos todo esse cenário para tentar dar alguma razão e algum conforto fútil à nossa própria existência que nos permita de alguma forma admitir e entender porque é que as coisas correm tão mal e às vezes até correm bem também, portanto, no meio deste conflito que acaba por ser imaginário, no fundo é tudo uma consequência natural da nossa própria existência aleatória. A Bíblia é bastante clara acerca da existência de Deus e também acerca da existência do próprio diabo. E podemos, se calhar, comentar um pouco acerca disto, deste ponto importante. Filipe, se me permites, eu voltaria um bocadinho atrás a algo que tu comentaste, que é muito importante, e que é o seguinte. Satanás usou para enganar Eva a subtileza. E porquê? Tu disseste, e bem, que quer Adão, quer Eva, tinham sido instruídos por anjos de Deus de que haveria um inimigo. Ora, essa instrução que os anjos deram não pressupunha que o inimigo se apresentaria numa serpente. Portanto, eles falaram de um ser angélico que se tinha rebelado. Certamente, eles contaram algo do que se tinha passado na rebelião inicial de Lúcifer no céu. E, portanto, o inimigo, certamente, sabendo isso, ele sabia se eu me apresento como eu sou, então eu não vou conseguir ter sucesso. E então ele vai, portanto, esconder-se atrás de uma serpente. Ou, enfim, há uns que dizem que terá sido mesmo... Eu tendo a acreditar, portanto, que houve mesmo uma serpente, aliás, porque há uma maldição de Deus sobre um animal. Portanto, alguns dizem que Satanás se apresentou na forma de uma serpente. Eu acredito que Satanás se introduziu mesmo na serpente. Ou seja, a serpente foi um ventríloco que Satanás utilizou. Assim como Satanás consegue falar dentro de pessoas, quando se mete lá dentro, portanto, ele meteu-se dentro do animal e falou através do animal. Estamos a falar daquilo que conhecemos hoje como uma possessão demoníaca. Exatamente. Ou seja, ou usando uma outra expressão, a serpente foi um médium. Assim como os médiums hoje são instrumentos, são canais pelos quais Satanás fala. Portanto, a serpente foi um médium. E, portanto, assim, ele apareceu diante de Eva, sim, mas escondido. E, portanto, Eva não estava à espera de que o ser que lhe tinham falado, os anjos, pudessem aparecer daquela forma, não é? E, portanto, ela foi mais facilmente seduzida. Pois bem, ela tem hoje muitas formas de aparecer também. E um dos enganos grandes, e tu disseste muito bem, é fazer as pessoas acreditar que ele não existe. Já me preocuparia bastante o facto, como disseste, de um mundo não acreditar no diabo. Mas o que me preocupa ainda muito mais é o facto de professos cristãos não acreditarem na existência do diabo. E hoje temos muitas pessoas dentro de, sobretudo, de igrejas ditas protestantes, evangélicas, que não acreditam mais no diabo. Dizem que o diabo é apenas uma figura de linguagem que a Bíblia usa para descrever o mal, para descrever o sofrimento. Portanto, é uma forma poética, uma forma literária, portanto, de escrever sobre o mal. Mas não acreditam na existência literal de um ser espiritual, de um ser sobrenatural, que a Bíblia é apelida de diabo, Satanás, etc. Agora temos aqui um grande problema e eu normalmente apresento este argumento aos cristãos. Se o diabo não é um ser literal, não é um ser real, então fazemos Jesus um mentiroso. Porque Jesus afirmou claramente que o diabo é um ser real. Portanto, se a pessoa se diz cristã e não acredita no diabo, então é um falso cristão. Portanto, a dizer que acredita em Cristo, que é um seguidor de Cristo, quando na realidade põe em causa uma das coisas que Jesus afirmou. Jesus afirmou claramente que Satanás é um ser real. Em Mateus, no capítulo 4, portanto, logo após o seu batismo, Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ao deserto. E há ali um relato de vários versículos onde Cristo tem uma entrevista, tem um diálogo. Um diálogo, exatamente. Com esse mesmo personagem que a Bíblia apresenta em outras ocasiões. E, portanto, Cristo fala com Cristo, Cristo fala com ele, há ali um bate-rebate de argumentos. Ele até leva Cristo até um determinado lugar para continuar com a disputa e, depois, no fim, Cristo resolve com as palavras da Escritura. Portanto, se o diabo não existe e é apenas uma figura, então Cristo aqui teria uma alucinação qualquer e este relato é totalmente falso e, quer dizer, temos um problema até já com a pessoa de Jesus. Exatamente. Há aqui outras implicações para além disso. Então Cristo está a falar com quem? Ele estava a ter um diálogo com o ser imaginário. Se calhar era bipolar ou esquizofrénico, quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. É entrar por esse argumento porque as implicações são depois bastante graves. Colocando ainda, fazendo um paralelo com aquilo que aconteceu no Éden, uma coisa que me impressiona é o seguinte, Adão e Eva nunca viram nada a ser criado. Portanto, quando Adão foi criado já existia tudo. Quando Eva é criada ele está a dormir. E não vê. E não vê. Portanto, eles não assistiram a nada. Como é que eles sabiam que Deus tinha criado aquilo tudo? Porque eles acreditaram na palavra Deus. Exatamente. Foi pela fé. Pela fé. Deus lhes disse, olha, eu fiz isto tudo para vocês. Aliás, a única coisa que eles participaram nos dois juntos foi do estabelecimento do sábado como dia santo. E se calhar tocaremos já isso um bocadinho mais à frente. E antes disso, no casamento, que Deus fez com eles. portanto, logo desde o princípio o homem é convidado a acreditar na palavra de Deus. Sem dúvida. Logo desde o princípio. Exatamente. Não é nada... Oh, Felipe, não é por acaso que a Bíblia nos diz no capítulo 11 de Hebreus que sem fé é quê? É impossível o quê? Agradar a Deus. Portanto, Adão e Eva, e tu o referiste muito bem, eles acreditaram que Deus era o Criador pela fé. Porque eles não tinham visto nada. Nem Adão viu a criação da sua mulher. Portanto, foi pela fé. E hoje, não é diferente. nós acreditamos também que Deus é o Criador e criou todas as coisas, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nós acreditamos como? Pela fé. Ou seja, no Jardim do Éden houve ali um confronto entre a palavra de Deus e a palavra do engano. Exatamente. E infelizmente sabemos qual foi o resultado. Hoje, continua a ser da mesma maneira e quando somos confrontados com o argumento de que afinal o diabo não existe, o debate é o mesmo. Acreditamos na palavra de Deus ou acreditamos na palavra do engano? Filipe, todas as grandes discussões ao longo da história, tudo vai canalizar-se para um tronco comum e esse tronco comum é acreditamos ou não na palavra de Deus. Tudo se resume a isso. E hoje não é diferente. E podemos perceber isso em toda a Bíblia e em toda a história. Sim, sim, sim. Aliás, o princípio fundamental da reforma foi esse, o que é que diz a palavra de Deus. Exatamente. E não vamos sair daqui. E não vamos sair daqui. Exatamente. Mas vamos avançar para os dois grandes erros. Ora, muito bem. Ora, muito bem. Aí é que está. Porquê? Porque contextualizando agora aos dias de hoje, porque nós, ao ler a Bíblia e a própria história, nós nos percebemos dos enganos que estão lá para trás. E como o pastor dizia há pouco, eles agora podem assumir uma nova roupagem e por aí fora. Então vamos atentar aos enganos de agora. E se calhar podemos começar por falar dos falsos Cristos. Bom, eu Cristo verdadeiro, eu conheço um. Mas já no tempo daquilo que era verdadeiro também já havia os falsos Messias. Mais uma vez, nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. Aquilo que havia lá atrás continua a haver agora. Exatamente. Continua a haver Messias agora. Só que agora, se calhar, é um bocadinho mais sofisticado, um bocadinho mais rebuscado para atingir mentes que também não são religiosas. E porquê? Não são apenas os religiosos que se deixam enganar por este tipo de falsos Cristos, não é, pastor? Exatamente. Repare, aqueles que não são religiosos, bom, esses já estão grandemente enganados porque a maior parte das pessoas que se dizem seculares, materialistas, nem sequer acreditam em Deus. Portanto, esses aí, portanto, já estão num terrível engano, o maior de todos, provavelmente. Aliás, a Bíblia chama essas pessoas de insensatos, de loucos. Diz o louco no seu coração, não há Deus. e deixem-me aqui apresentar-vos este pensamento para a vossa reflexão. Se a Bíblia afirma que aqueles que não acreditam em Deus são loucos, são insensatos, reparem, não vale muito nós perdermos tempo a discutir com loucos. Eu tive a experiência de como enfermeiro ter trabalhado num hospital psiquiátrico durante três anos e oito meses e uma das grandes lições que eu aprendi aí como enfermeiro profissional nesse hospital é que tu não consegues ter um diálogo inteligente com uma pessoa que está desequilibrada mentalmente. Simplesmente não consegues. Duas uma, para tu conseguires cativar essa pessoa ou ganhar-lhe a confiança tu tens que te colocar no mundo dele e atenção, colocar no mundo dele não é obviamente acreditarmos no que ele acredita, não é? Mas não consegues ter um diálogo racional com essa pessoa. Eu dou um exemplo. Uma vez eu estava lá num hospital psiquiátrico onde eu trabalhava a passar por um corredor e há lá um doente que dá-me uma grande palmada nas costas e que me diz ó senhor enfermeiro você sabe que eu sou? E eu olhei para ele e disse não, não sei quem é que tu és? Eu sou Napoleão Bonaparte e eu disse ah és? E reparem naquele momento eu tive a plena perceção de que se eu começasse a ler um diálogo com ele para tentar mostrar que ele não era Napoleão Bonaparte isso iria resultar em quê? Não iria resultar em nada porque a mente dele estava formatada para acreditar dessa maneira pois bem o que é que acontece com muitas pessoas? A mente dele está de tal forma formatada que muitas vezes um diálogo mesmo com argumentos os mais racionais possíveis não é suficiente para alterar o curso de pensamento das pessoas ou seja a mente já está tão enganada tão enganada que embora possa haver casos de loucura extrema mas mesmo não havendo essa loucura extrema a mente já está tão enganada que já não consegue perceber o que é o mundo real e isto para dizer o quê? Voltemos ao ponto que estamos a falar as pessoas que não acreditam em Deus elas estão portanto elas já estão têm uma mente de tal forma mal formatada que é difícil conseguirem portanto aceitar ou seja no fundo são aquilo que a Bíblia diz são loucos são insensatos usando uma linguagem mais atual para os nossos dias são psicopatas Oh pastor e esse engano pode ser ainda mais dramático quando a Bíblia avisa que dentro desse sistema dessas ferramentas ou dessa estratégia de engano nós assistiremos a grandes sinais e a grandes prodígios com aparência até de grandes milagres exatamente como sejam curas por exemplo coisa que nós já vemos hoje em algumas igrejas cristais ou seja diante de evidências e digo evidências entre aspas evidências tão fortes pelo menos aparentes aquilo que o olho consegue ver quer dizer ainda mais difícil vai ser fazer alguém acreditar que afinal de contas não é bem assim como estamos a ver Oh Felipe eu nem colocaria as evidências entre aspas porque repara bem não se pode dizer que Eva não ouviu uma serpente a falar ela ouviu portanto aquilo era uma evidência factual estava ali um animal uma serpente a falar portanto o inimigo vai apresentar evidências factuais ou seja factos coisas que se veem qual é o problema é que a mente das pessoas já está formatada para não acreditar no sobrenatural não acreditam em Deus não acreditam em Satanás portanto não existe sobrenatural ora não existindo sobrenatural tudo tem que ser explicado numa perspectiva naturalista materialista e portanto quando se vê porque reparem eu volto a dizer já disse isto aqui num programa anterior os descrentes pensam que os crentes pensam tem umas palas nos olhos e portanto eu digo exatamente o contrário os descrentes é que tem umas palas nos olhos eles só veem o mundo natural só o mundo naturalista nós vemos o mundo naturalista mas vemos também compreendemos o mundo sobrenatural ou seja nós alargamos o nosso horizonte e portanto nós integramos no nosso conceito mental a existência do sobrenatural e portanto sabemos que não é só as evidências factuais que nós podemos analisar temos que analisar aquilo que está por detrás a agir ou seja o que se desenvolve nos bastidores das cenas factuais isto é como aquela aquela imagem isto certo talvez como uma ilustração para ilustrar o ponto estou a falar quando uma criancinha está a ver um teatro de marionetes ela pensa que as marionetes têm vida nelas próprias quando sabemos perfeitamente não tem portanto existe ali alguém que está a manipular com fios de nylon que não se vêem são invisíveis aquelas marionetes e portanto as crianças não sabem que está ali por detrás da marioneta alguém a manipular pois bem também as crianças espirituais ou seja aqueles que não acreditam no sobrenatural acreditam que tudo é explicável recorrendo a argumentos naturalistas quando nós crentes temos a enorme vantagem de saber que não é só o mundo natural que existe existe também o mundo sobrenatural e que o mundo sobrenatural influencia e de que maneira o mundo natural eu gosto particularmente de Apocalipse 12 versículo 9 que a lição fala quando identifica claramente o tal originador e causador de tudo isso e a identificação me parece que vai para além de dúvida porque identificam como grande dragão como antiga serpente como diabo e como satanás estamos a falar da mesma figura a antiga serpente invoca imediatamente o éden que nós já já falamos o grande dragão invoca a figura profética essencialmente vincada no livro de Apocalipse o diabo é outra expressão nos evangelhos naquela história que nós já falamos anteriormente e tudo mais do grande adversário e depois finalmente identificam como a pessoa de satanás ou o inimigo de Deus esta figura que está aqui tem duas estratégias fundamentais no fim dos tempos estratégias de engano em particular para o tal mundo religioso porque estamos a falar de uma guerra religiosa essencialmente e estamos a falar claramente da imortalidade da alma e do falso sábado ou domingo já falámos em dias anteriores mas vamos recuperar novamente neste sentido de ser os dois grandes enganos no final dos tempos Alan White é muito clara em relação a isso mas mesmo não precisaríamos de Alan White porque a própria bíblia nos indica isso mesmo sem dúvida reparem-me vou começar por dizer por referir aquilo que há bocadinho disse não são novos enganos são enganos que sempre existiram aliás qual foi o primeiro grande engano com que satanás enganou a Eva certamente não morrerá certamente não morrerá o que é que é isto se não a compreensão de que alma é imortal ou seja, não há morte não há morte portanto temos no tempo do fim um grande engano que é exatamente o grande engano do início ou seja, isto é é como se fosse aqui houvesse aqui uma simetria perfeita em relação ao sábado não vou entrar por aí mas também podíamos provar que aliás não precisamos provar basta dizer que ao longo da história o sábado sempre foi facilmente esquecido mesmo entre o professo povo de Deus quantas vezes o povo de Israel estava a esquecer-se de observar o sábado por exemplo mesmo após o retorno do exímio de Babilónia temos isso no livro de Neemias o sacerdote Neemias a chamar a atenção porque até estava a fazer comércio no dia de sábado em Jerusalém com as portas a abrir e os comerciantes a entrarem e a sair a venderem peixe a venderem mercadorias em pleno dia de sábado portanto isto para dizer o que aliás a própria causa que levou à destruição de Jerusalém foi o não respeito pela observância do sábado está em Jeremias 17 e parece que as novas gerações não aprenderam com o erro dos seus anos passados voltaram do exílio e voltaram a praticar o mesmo erro de não observar o sábado portanto não é por acaso talvez que o mandamento começa com o verbo lebre-te porque muito facilmente a humanidade se tem esquecido deste mandamento e hoje nós sabemos como é que é o nosso mundo mas eu até gostava de ler aqui esta citação de Ellen White Felipe se me permites onde ela diz o seguinte diz assim isto é uma citação extraída do grande conflito páginas 489 e 490 diz assim através dos dois grandes erros reparem que ela aqui diz usa aqui o adjetivo grandes não quer dizer que são os únicos erros mas estes são os dois grandes erros há outros mas estes são os dois grandes os maiores ou seja aqueles com os quais Satanás consegue enganar o maior número o maior número de pessoas portanto através dos dois grandes erros a imortalidade da alma é um e a santidade do domingo é o outro Satanás há de enredar o povo nas suas manhas enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo claro qual é a pedra angular do espiritismo é o conceito de que não há morte portanto por isso é que podemos entrar em contacto segundo eles atenção segundo os espíritas pode-se entrar em contacto com os mortos porque a morte é apenas uma realidade aparente é uma aparência portanto na realidade não há morte há apenas a passagem a um outro estilo de vida e portanto o grande fundamento do espiritismo é que a alma é imortal logo se a alma é imortal ela está viva a alguros e se está viva a alguros é só tentar agora encontrar aqui uma via de acesso a essas pessoas que continuam vivas a alguros noutro local portanto isto é o fundamento do espiritismo então continuando com a citação enquanto o primeiro erro ou o grande erro lança o fundamento do espiritismo o último ou seja a santidade do domingo cria um laço simpatia com o rome e porquê criam lá simpatia com o rome porque a suposta santidade do domingo não há nenhuma santidade do domingo é um dia comum ordinário como qualquer outro dia da semana esta santidade do domingo é a marca de rome tem a marca de rome porque se originou em rome rome papal não é? então diz aqui os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo estender-se-ão e aqui abismo eu creio que ela aqui usa isto porque na bíblia nós temos aquela aquela besta que sobe do abismo que é ali a intervenção clara do poder de satanás estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e sob a influência desta triplice união este país seguirá as pegadas de Roma desprezando os direitos de consciência isto tem repercussões muito portanto e o autor diz aqui muito bem é incrível vermos mesmo muitos anos depois de ela ter escrito estas palavras quão prevalecentes os dois grandes erros continuam a ser no mundo cristão porque o mundo cristão infelizmente isto é triste constatar esta realidade mas é um facto e contra factos não há argumentos o mundo cristão hoje sobretudo protestantes e católicos acreditam piamente destas terríveis mentiras satânicas e agora sou eu que vou dar um pequeno testemunho pessoal Ellen White relata no Grande Conflito o surgimento do Espiritismo Moderno em 1848 através daquele famoso episódio das Irmãs Fox na cidade de Hydesville no estado de Nova Iorque e portanto basicamente para quem não está muito familiarizado com a história era uma família que vivia num local e elas começaram a ouvir umas pancadas na parede e depois com pancadas na mesa começaram a comunicar-se a fazer perguntas e a obter respostas e supostamente era o espírito de alguém que tinha vivido naquela casa que tinha sido assassinado em circunstâncias misteriosas e cujo espírito não tinha saído ali e comunicava com elas e a partir daí deu-se origem a esse mundo imenso que é o contacto com os mortos nos tempos modernos porque no tempo da Bíblia já havia isso e eu ano passado tive a oportunidade de visitar esse mesmo local foi transformado em casa museu sim é uma casa chama-se é um memorial park portanto um local que não está assim tão bem tratado quanto eu imaginaria mas recebe muitas visitas de pessoas ligadas a espiritismo então eu visitei esse local e enquanto eu circulava à volta da casa encontrei uma pedra que nós podemos ver agora na imagem uma pedra em formato de tábua dos 10 mandamentos aquele formato clássico que descreve brevemente a história do que começou a acontecer a partir do dia 31 de março de 1848 e depois em letras grandes diz e podemos ler não existe mortos não existem morte perdão não existe morte não existem mortos ora isto é uma forma diferente de dizer aquilo que a serpente disse no Éden certamente não morrerás ou seja aquilo a mentira que Satanás disse lá atrás continua continua hoje e hoje como como o pastor estava a dizer é assustador perceber que mesmo nas nossas comunidades locais onde nós estamos a quantidade de pessoas que recorrem médiums e por aí fora eu passei eu passei há três semanas atrás numa rua da cidade do Porto onde tem um enorme centro de congressos e ali estava anunciado com um cartaz enorme uma feira esotérica portanto com práticas ligadas a este tipo de coisas e eu achei algo interessante é que as outras feiras que estavam lá anunciadas era entrada a pagar e esta era entrada livre qualquer pessoa pode chegar lá pode tomar conhecimento pode participar há programas na televisão que eu já assisti uma gravação há programas na televisão em que uma senhora entra não conhece ninguém que está na plateia escolhe alguém e começa a descrever alguém que supostamente ao lado dela é que mais ninguém vê e em todos os casos é um familiar dessa pessoa que já morreu e que está naquele momento a comunicar-se com aquela pessoa supostamente portanto é assustador perceber como é que o mundo cristão é enganado com esta questão da imortalidade da alma o que levanta o que levanta aqui uma outra questão com respeito a uma história que eu gostaria de introduzir aqui brevemente que foi a ressurreição de Lázaro na ressurreição de Lázaro Cristo não deixa margem para dúvida que ele está morto ponto final quando nós estamos a dormir nós não temos consciência nenhuma e Cristo deixa perfeitamente claro que ele está a dormir e que está morto e outra coisa engraçada e eu gostaria de suscitar a reflexão de quem ouve Cristo diz a ele sai para fora não diz a ele desce para baixo sai para fora porque ele estava lá dentro agora partindo do princípio pastor e façamos aqui apenas um raciocínio partindo do princípio que quando morremos a alma vai para o céu que é um lugar onde andamos a tocar harpa nas nuvens um lugar de perfeita paz de perfeito cego estamos todos bem segundo o conceito popular segundo o conceito popular eu se fosse Lázaro e ouvisse a ordem de Jesus para ressuscitar e eu respondia não quero antes quero ficar aqui então vou aí para baixo para chorar para sofrer para ver esse mal todo novamente eu quero estar aqui por outro lado eu acho que é uma coisa perfeitamente atroz fazer acreditar o povo que os nossos familiares falecidos estão lá no céu num lugar de paz quando estão a observar o sofrimento que nós temos aqui então quer dizer os nossos familiares têm tanto amor por nós que estão numa grande alegria numa grande satisfação ao mesmo tempo que contemplam porque de todas as manifestações espíritas que há de suposto contacto com os mortos em todos os casos que eu conheço não há um único suposto morto que diga estou a sofrer muito estou muito mal todos dizem fica tranquilo eu estou muito bem é impecável então como é que é impecável se estás a assistir ao sofrimento e às doenças que a tua família tem aqui e ao que nós passamos e eu não quero acreditar num Deus deste eu não quero acreditar num Deus que permite que uma coisa destas aconteça porquê? porque não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz podemos ler Eclesiastes 9.5 por exemplo que os mortos não sabem nada não há ciência nenhuma na sepultura para onde vais como já dizia o sábio não existe nada isto para mim é um sossego é uma tranquilidade que eu sei que os meus familiares que já faleceram não sabem nada não sofrem não pensam não há ciência nenhuma eu ficaria muito preocupado imaginar que eles pairam por aí a assistir àquilo que realmente acontece aqui mas que sossego seria esse mas que paz seria seria essa é uma atrocidade enorme da parte do diabo fazer acreditar as pessoas nisto sem dúvida sem dúvida e eu atrevo-me até a dizer Filipe que esse tipo de erros quando estão incrustados na mente das pessoas isso é uma forma de possessão diabólica reparem quando nós pensamos na possessão diabólica pensamos naquelas pessoas que gritam que esbaravejam que espumam bom isso é uma forma é uma forma de possessão diabólica mas há várias formas de possessão diabólica e hoje em dia tendemos a dizer que há hoje as manifestações bom depende também das regiões eu sei e hoje vivemos numa sociedade globalizada mas nas nossas sociedades ditas ocidentais não existem não é tão frequente nós vermos manifestações portanto de pessoas endemoniadas de pessoas possessas no entanto eu atrevo-me a dizer volto a dizer que há um tipo de possessão intelectual ou seja não são os sentimentos as emoções que podem ser tomados mas é a mente é a racionalidade e pessoas que estão por exemplo como há bocadinho nós dizíamos pessoas que estão formatadas na sua mente a não acreditarem em Deus a não acreditarem no diabo a acreditarem por exemplo nestes erros da imortalidade da alma a acreditarem na teoria da evolução essas pessoas estão quanto a mim estão sob algum tipo de possessão diabólica é uma possessão intelectual ou seja a sua mente a sua racionalidade está tomada e portanto não conseguem raciocionar claro eu sei que eles dizem o mesmo de nós mas aqui temos que fazer uma escolha de que lado queremos estar se queremos estar do lado de Deus e da sua verdade ou do lado de Satanás e dos seus enganos e aqui prevalece o que prevalece a Sagrada Escritura embora esse tipo de possessão não se possa ou possa não se manifestar de uma forma muito visível ou muito espetacular como por vezes imaginamos que é o único caso mas vou-me atrever a dizer outra coisa Filipe quando essas pessoas que estão muito convictas das suas convicções tu pões em causa a legitimidade dessas convicções tu vês que essas pessoas perdem completamente a sua racionalidade e parecem demónios ao vivo eu já vi e eu já senti vemos hoje por exemplo nas redes sociais ainda havia há pouco tempo um poste colocado no Twitter de alguém que fazia a pergunta porquê que as pessoas consideram que seja legítimo por exemplo haver um homem fazer a mudança de género para mulher e vice-versa e não se acha legítimo que um gay possa se tornar uma pessoa normal e pá apareceram lá alguns comentários de pessoas que estavam via-se completamente estavam processas intelectualmente a chamar-lhe todos os nomes àquele indivíduo por ele ter posto uma questão que é da máxima racionalidade não é? ou seja esses indivíduos parecem grandes defensores da liberdade de escolha mas isso é falso eles são defensores da liberdade de escolha para aquilo que lhes interessa mas quando está em causa os princípios da palavra de Deus eles viram diabos autênticos portanto e aqui se vê que o conflito realmente é um conflito espiritual que está aqui em causa não é um conflito de intelectualidade por isso é que nós não ganhamos muito a entrar pela via de argumentos intelectuais eu já vi muitos adventistas entrarem por esse caminho eles não vão longe porque a pessoa que não quer acreditar na criação pode-lhe apresentar carradas e carradas e carradas de argumentos lógicos racionais contra a evolução e a favor da criação mesmo assim a pessoa não quer aceitar nós temos um exemplo bíblico por exemplo Jesus apresentou todos os argumentos e mais alguns para provar que ele era um messias vindouro que estava profetizado pelos profetas isso foi suficiente para convencer algumas pessoas que ele era um messias não foi? ainda assim nós vamos usar aqui alguns argumentos bíblicos para demonstrar a fiabilidade e veracidade dos primeiros 11 capítulos do livro de Génesis porque aí está implicada a questão do sábado que tem a ver com o outro engano justamente que nós falámos há pouco em Marcos no capítulo 10 e no versículo 6 Jesus usa uma expressão não importa exatamente agora o diálogo que estava a ver lá mas ele usa a expressão desde o princípio da criação ou seja é a própria pessoa de Jesus que faz referência à existência de um princípio aqui no mundo mas um princípio não evolutivo da maneira como se ensina nas escolas um princípio de criação aliás tinha sido ele mesmo tinha feito essa criação outra coisa não poderia dizer mas o que ele deixa bem claro e fazendo referência ao dilúvio entre outras coisas ele deixa bem claro que os capítulos 1 a 11 de Génesis onde está a primeira referência ao dia de sábado é algo real que foi instituído e que serve como a base originadora para tudo aquilo que nós hoje queremos acerca da questão do sábado ou seja derrubar os 11 primeiros capítulos de Génesis como sendo literais o sábado perde imediatamente todo o sentido aliás não é só o sábado é toda a bíblia toda a bíblia perde todo o sentido toda a bíblia se tivermos que tirar os primeiros 11 capítulos do livro de Génesis como sendo apenas uma ficção uma lenda temos que deitar para o lixo o resto da bíblia não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido e daria razão àquela questão das lendas e tudo o que acontece vamos falar aqui um bocadinho portanto já falámos dos dois grandes erros que Satanás emprega no tempo do fim agora aqui as lições de terça e de quarta especificam um bocadinho mais na lição de terça sobre a imortalidade da alma na lição de quarta sobre o sábado mas aqui na questão da imortalidade da alma fala aqui nestas experiências que eu gosto de chamar antes EPM experiências próximas da morte aqui fala nas EPM experiências quase morte bom deixem-me dizer que são muitos os relatos de pessoas que supostamente viveram estas experiências e deixem-me dizer-vos eu não ponho em causa que as pessoas tenham vivido essas experiências agora o que ponho em causa é a interpretação ou o significado que se dá a essas experiências não é? primeiro quando se diz que são experiências em que a pessoa portanto é como se tivesse ido à morte e voltado bom para já não foi à morte porque a pessoa não morreu porque se tivesse morrido não voltava à vida portanto esse é o primeiro ponto portanto a pessoa não pode dizer o que é a morte porque a pessoa não esteve na morte bom esteve próximo da morte mas estar próximo da morte é muito diferente de dizer que esteve na morte esse é o primeiro ponto depois estas experiências em que a pessoa supostamente viu-se como por exemplo a sair do seu corpo por exemplo num bloco operatório a entrar num túnel de luz ou a entrar num túnel de luz a ver um ser de luz etc bom isto pode ser catalogado como experiências que são experiências sensoriais ou seja repare e houve já experiências médicas que foram feitas por exemplo pessoas a quem foram dadas alucinogénios como por exemplo o LSD e tiveram exatamente o mesmo tipo de experiências ou seja isto são alucinações sensoriais agora não vamos pegar numa alucinação ou numa pessoa alucinada e pegar naquilo como sendo o fundamento para uma crença isto é de um absurdo incrível não é portanto nós temos que fundamentar as nossas crenças num assim diz o senhor não está escrito não é em experiências pessoais e sobretudo em experiências de alucinações não é porque isto são claramente estas chamadas experiências próximas da morte ou experiências quase morta são experiências alucinogénicas sensoriais ponto final parágrafo nós temos neste âmbito ainda nós temos aquele caso do rei Saúl por exemplo que ele foi consultar alguém que supostamente mais uma vez entre aspas que tinha falecido e foi imediatamente repreendido por isso ou seja a bíblia não deixa qualquer margem para dúvida a pessoa ou está viva ou está morta se estiver viva em princípio podemos comunicar com ela se estiver morta não há qualquer possibilidade de comunicar o que levanta outra pergunta pastor e aqui talvez possamos responder porque porventura alguém poderá estar a colocar esta pergunta porque alguém poderá dizer mas eu já participei de uma sessão eu já participei de um evento de uma reunião em que de facto apareceu lá alguém que estava morto eu vi ninguém me contou então alguém tem que aparecer sem dúvida então temos que explicar quem é que tem que aparecer porque também as pessoas podem estar alucinadas mas também podem estar na sua perfeita razão e estar a ver à sua frente alguém que conheceram mas que sabem que já morreu a bíblia também dá a resposta para isso quando eu falei das experiências alucinogénicas sensoriais estava a falar daquelas experiências que são conhecidas como as EPM experiências próximas da morte ou experiências quase morte que os ingleses apelidam de NDE portanto Near Dead Experiences portanto agora essas experiências que tu acabaste de referir por exemplo de pessoas que vão a sessões espíritas e que vêm e ouvem portanto alguns dos seus familiares que já morreram isso não são alucinações de facto as pessoas vêm de facto as pessoas ouvem algo mas quem é que vêm e quem é que ouvem? não é os mortos certeza certeza tem que ser alguém tem que ser alguém então o que será? não são os mortos porque a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma a sua memória o seu ódio o seu amor ou seja está voltado ao esquecimento está exatamente foram entregues ao esquecimento portanto não há nenhuma perceção sensorial da parte daquele que faleceu agora alguma coisa elas vêm e vêm algo o que é que elas vêm? espíritos de demónios que têm a capacidade porque reparem os demónios ou espíritos de demónios são anjos eles eram anjos iguais aos anjos de Deus simplesmente tomaram uma opção tomaram na sua liberdade de escolha optaram por estar do lado de Satanás tomar o partido de Satanás e os anjos têm capacidades que nós seres humanos não temos uma das capacidades por exemplo é eles entrarem em sítios que estão totalmente fechados vamos lá explicar isto de forma racional não se explica aceita-se pela fé então uma das capacidades que eles têm é de produzir imagens virtuais de pessoas de imitarem vozes de pessoas que já viveram ou que até possam estar vivas mas têm essa capacidade e assim enganam dessa forma estamos a falar daqueles anjos que vieram expulsos com Lúcifer quando ele foi expulso do céu ou seja são os adeptos os apoiantes do pai da mentira e do pai dos enganos é isso que me está a dizer ou seja quando as pessoas que vão a esses locais e veem e ouvem porque veem e porque ouvem não há dúvida não estão de maneira alguma a ver os mortos nem a ouvir os mortos estão a ouvir a personificação desses mortos feita por esses anjos demoníacos que imitam na perfeição a fisionomia o tom de voz e todas essas coisas aliás é por essa razão que a Bíblia ou melhor Deus através da sua palavra nos termos mais fortes possíveis diz isto eu vou aqui apenas mencionar três textos que estão no livro de Levítico e em Levítico no capítulo 19 e no versículo 31 Deus fez esta recomendação fortíssima não vos voltareis para os necromantes que é o necromante a palavra necromancia necro o prefixo necro é uma é um prefixo de origem grega que está ligado à morte por exemplo aquelas pessoas que consultam ou leem jornais sabem que há uma secção nos jornais quando fala das pessoas que morreram que é a necrologia portanto o estudo dos mortos necromancia o conhecimento através dos mortos portanto o necromante é aquele que pratica perdão a necromancia ou seja o conhecimento através dos mortos isto é de origem pagão ou seja nós não temos nenhum conhecimento através dos mortos porque eles não sabem coisa nenhuma mas os pagãos lá está ao longo da história bíblica sempre acreditaram que era possível obter conhecimento através dos mortos então o Senhor está aqui a dizer não vos voltareis para os necromantes nem para os adivinhos não os procureis para ser descontaminados por eles eu sou o Senhor vosso Deus ou seja tudo o que tem a ver com esta ciência de procurar conhecimento nos mortos Deus repreende nos termos mais fortes possíveis e se este texto não vos parece forte então agora agora o texto que eu vou ler a seguir que está em Levítico capítulo 20 versículo 6 ainda é mais forte diz assim quando alguém se virá para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo então o que é que o Senhor está aqui a dizer alguém que pratica este tipo de coisas eu eliminarei essa pessoa do meio do seu povo ou seja porquê? porquê que Deus está aqui a experimentar em termos tão fortes? uma razão muito simples isto é traição pura então quer dizer eu pertenço ao povo de Deus eu digno servo de Deus eu digno discípulo de Cristo e estou a entrar em comunicação com os espíritos de demónios com o próprio Satanás que é o arqui-inimigo de Deus isto é traição a mais elevada traição isto é traição do mais alto nível portanto daí o Senhor recriminar e mais para aqueles que iriam entrar em contato com os necromantes e feiticeiros o Senhor diz serão expulsos do meu povo mas para aqueles dentro do povo de Deus que queriam praticar a própria necromancia repara agora isto ainda é mais forte no final do capítulo 20 no versículo 27 diz o homem e a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos serão apodrejados o seu sangue que irá sobre eles ou seja para aqueles dentro do povo de Deus que quisessem entrar na prática destas destas necromancias e feiticearias e tudo mais pois bem Deus disse é a pena de morte pena capital portanto isto é fortíssimo portanto Deus está nos termos mais fortes possíveis a dizer isto é terreno absolutamente proibido para os cristãos e daí o nosso espanto terrível ao ver o suposto mundo cristão completamente deixar-se levado por estes enganos do espiritismo moderno e ao mesmo tempo entregamos ou essas pessoas entregam as suas vidas entregam as suas famílias e os seus filhos aos cuidados desses médios aos cuidados é terrível é absolutamente terrível isto é arrepiante mesmo e mais terrível mas há aqui outra coisa a que eu gostaria de referir porque nós estamos a falar daquilo que eu apelido o espiritismo da pesada ou seja o hard ou seja o espiritismo duro não é mas há o espiritismo ligeiro ligeiro entre aspas não é tão ligeiro quanto isso ligeiro é uma forma de fazer uma separação linguística do que é o espiritismo pesado e o espiritismo ligeiro o que é o espiritismo ligeiro pois bem é os ingleses têm dois termos que eu aprecio essa distinção que eles têm entre espiritismo e espiritualismo ou seja espiritismo e espiritualismo nós não usamos muito o termo espiritualismo mas eu acho que é correto utilizar o espiritualismo é a tal forma ligeira eu ponho atenção mais uma vez ligeira entre aspas de espiritismo ou seja não é aquele espiritismo da pesada em que as pessoas vão a uma sessão espírita vêm e ouvem os seus familiares de fundos entre aspas vêm espíritos demoníacos mas o espiritualismo é um conjunto de ideias de conceitos de ideologias fabricados por satanás e pelos seus demónios e que quando as pessoas aceitam esses conceitos na sua mente estão na mesma sob a posição demoníaca isso é terrível e eu vou dizer que uma dessas dessas formas de posição entre aspas ligeira é por exemplo hoje o mundo da saúde está completamente pervertido com práticas com terapias entre aspas espiritualistas espiritualistas e eu apresento algumas das mais conhecidas o reiki o reiki terrível o reiki o magnetismo o suposto magnetismo a acupuntura o yoga a iridiologia que supostamente através da iris se pode ver o reflexo de todos os órgãos do corpo as linhas das mãos as linhas das mãos a análise se faz através dos pés que é a reflexologia que é supostamente a pessoa fazer diagnósticos pela planta dos pés num sítio da planta dos pés pode-se identificar problemas no rino outro é no cerno outro é no coração outra ideia semelhante é a chamada de iridiologia que é pela iris ou seja ou é a iris ou é os pés mas quer dizer portanto todas estas isto são reparem aquelas a acupuntura está baseada no pressuposto de que as agulhas devem ser colocadas em feixes mas quais feixes? não está nada provado a ciência não provou que existam esses feixes ou seja tudo isto são as tais supostas energias e se fizeram uma busca nos escritos de Helen White sobre o que ela fala dessa suposta medicina baseada nas energias e ela fala nos termos mais 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 fortes como aqueles textos que nós acabamos de ler no livro do Levítico portanto isso é são áreas pelas quais o inimigo trabalha e eu vou dizer uma coisa uma das descobertas que eu fiz aqui há poucos anos atrás foi que eu tive alguns contactos com pessoas do chamado Movimento da Reforma Adventista Igreja Adventista setem-dia Movimento da Reforma e eu conheci uma irmã que tinha estado nesse movimento durante muitos anos e depois voltou para a Igreja Adventista e ela praticava a reflexologia já há vários anos e eu perguntei onde é que ela tinha recebido essa formação e ela disse-me tinha de fazer essa formação quando era membro do Movimento da Reforma cá em Portugal e mandaram-na para um hospital reformista na Alemanha e lá ela aprendeu isso e eu já me percebi que embora esses nossos irmãos que eu até os considero nossos irmãos na fé embora esses nossos irmãos sejam têm muita ênfase à Bíblia e ao Espírito de Profecia no entanto na área da saúde eles derrapam completamente aceitando alguns elementos dessas práticas místicas isto é terrível ou seja temos supostamente um grupo que até se considera mais santo do que a Igreja Adventista e a derrapar completamente na aceitação de algumas destas práticas que são claramente espiritualistas isto é terrível ou seja vemos aqui o poder terrível que o inimigo tem de enganar as pessoas ou seja na procura de resolver um problema arranjamos um problema ainda maior ainda maior o que o pastor estava a dizer eu estava aqui a pensar nós temos depois pequenas ramificações de tudo isso que é os conceitos de autoajuda por exemplo o poder de ter uma mente que pensa positivo a conclusão que tiramos daqui é a solução está sempre em nós essa é a conclusão definitiva de tudo isso a solução está sempre em nós e Deus é retirado de cena mais uma vez e portanto onde é que termina esta linha a linha termina no tu és o teu próprio Deus aí é que termina a linha o pastor toquei há pouco na questão do sábado que é outro erro associado a este conforme nós já lemos e hoje em dia e nos últimos séculos e meio talvez mais um pouco principalmente a partir de Darwin essencialmente a questão do sábado entre outras é atacada fortemente pela teoria da evolução em primeiro lugar há que dizer que eles são honestos ou chamar teoria temos que ser corretos nós com isso na verdade é uma teoria mas se tu enfatizas esse aspecto para alguns evolucionistas eles atiram-se ao ar dizem que já não é teoria já é facto científico prova provada a semana passada ouvi alguém a dizer o enunciado da pergunta a pessoa disse com relação àquela história da criação como nós hoje temos a certeza que isto de facto não aconteceu este era o enunciado da pergunta que a pessoa fez porque parte do princípio que a teoria da evolução é facto real absoluto inquestionável indesmentível quando está longe e longe e longe de o ser mas é isto que se ensina nas escolas a milhões e milhões de crianças por esse mundo fora a mente é formatada com este tipo de pensamento que retira a existência de um Deus embora também haja o evolucionismo teísta que admite que Deus está lá mas não interfere e não tem aquela ação direta que Génesis capítulo 1 e 2 diz exatamente que tem este tipo de pensamento acaba por completo com a necessidade de santificar o sábado em honra de um Deus criador se não há criação também não há criador se não há criador não há um sábado como memorial dessa mesma criação isso foi um ataque terrível diabólico portanto contra o sábado o autor da lição já agora por falar de autor há que realçar que embora todos os trimensários tenham um autor que o redige mas depois isto é passado por vários filtros e é passado pelo grande filtro de uma comissão mundial constituída por pastores teólogos etc portanto que vem-se estudo dado de acordo portanto com as doutrinas oficiais da igreja portanto esta é uma publicação da igreja que eu sempre tive e continuo a ter plena confiança porque passa por vários filtros e a palavra de Deus até nos diz na multidão de conselhos há certeza portanto isso há segurança mas o autor e muito bem apresenta aqui a ideia de que a teoria da evolução começou a surgir num período histórico em que também estava a surgir a igreja deste sétimo dia ou seja o que é que nós podemos ver aqui mais uma vez aqui um desdobramento do grande conflito entre o bem e o mal ou seja Satanás sabia que Deus iria suscitar um povo romandescente que ia dar ênfase na criação e no Criador porque a primeira mensagem angélica diz temei a Deus e dai glória pois vim da hora dos seus vizinhos e adorai aquele que fez os céus até arrumar e as fontes das águas e portanto como ele sabia que Deus ia suscitar um povo romandescente que iria chamar a atenção do mundo para o Criador então ele agora vai utilizar um dos seus até alguém que fez o curso de teologia por causa de Darwin para incutir esta falsa ideia e eu aprendi uma coisa num livro que li de um irmão que passou viveu a experiência numa seita satânica em Montreal o irmão Roger Mornot talvez alguns já tenham ouvido falar dele escreveu o livro Uma Viagem Sobrenatural onde ele diz que aprendeu do sacerdote satanista dessa seita que ele frequentou que o próprio Lucifer esteve ao lado de Charles Darwin inspirando ele não permitiu dar essa tarefa a nenhum dos seus demónios foi ele próprio que esteve junto de Charles Darwin e inspirou-o para esta teoria portanto esta é uma teoria absolutamente diabólica ou seja pastor fazendo agora aqui um resumo desta última parte que nós falámos ao mesmo tempo que na década de 1840 Deus estabelece o seu povo para pregar as últimas mensagens ao mundo que está prestes a terminar com ênfase naquilo que falta restaurar para concluir a reforma protestante que é o verdadeiro sábado e o verdadeiro entendimento sobre os estados mortos Deus estabelece o movimento adventista e Satanás faz duas contrafações que é a religião do espiritismo e a religião do evolucionismo ou seja para combater o adventismo que Cristo ou que Deus na sua sabedoria tinha feito surgir juntamente na mesma época não é coincidência que logo logo a seguir Satanás tenha vindo com estas suas duas religiões porque são duas religiões são duas religiões o ateísmo o ateísmo é uma religião aliás eu até diria pastor desculpa interrompê-lo é preciso muito mais fé para ser ateísta do que para acreditar na Bíblia porque acreditar que existe um ser todo poderoso que trouxe toda a existência a partir do nada exige fé mas acreditar que tudo isto veio por acaso que o cérebro é uma máquina espantosa que veio por acaso eu acho que é preciso muito mais fé para acreditar numa coisa dessas até sabes qual é a razão pela qual os homens a maior parte dos seres humanos rejeitam a verdade a Bíblia nos diz eu sei que já ultrapassámos o nosso tempo hoje mas eu não resisto a ir buscar este texto está em 2ª de Salonicenso no capítulo 2 onde o apóstolo Paulo de uma forma claríssima nos revela qual é a razão pela qual a maior parte das pessoas rejeitam a verdade em 2ª de Salonicenso portanto como eu disse no capítulo 2 ele diz assim capítulo 2 a partir do versículo 9 diz assim ora o aparecimento do Inico é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e produz mentira e com todo o engano de justiça aos que perecem com outras palavras ele só consegue enganar aqueles que estão no caminho da perdição não há aqueles que estão firmes no caminho da salvação ou seja aqueles que estão agarrados a Deus e à sua verdade e com todo o engano de injustiça aos que perecem e porquê que ele consegue enganar estes e não os outros porque estes que estão no caminho da perdição não acolheram o amor da verdade para serem salvos ou seja não há amor no seu coração pela verdade e porquê que não há amor no seu coração pela verdade agora ele dá esta outra explicação versículo 11 é por este motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira até parece que Deus está aqui na origem da mentira não é nada disso é como se Deus tomasse esta atitude bom, tu não queres acreditar na verdade não tens amor pela verdade olha pronto acredita no erro faz como tu quiseres e então ele diz agora ainda no versículo 12 a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça esta é que é a causa fundamental as pessoas deleitam-se na injustiça querem continuar a praticar o mal e a ideia de que Deus existe é um peso nas suas consciências ou seja é um peso que lhes traz sentimentos de culpa por isso é que hoje em dia por exemplo a psicologia tenta tenta digo bem tenta mas de forma totalmente errónea lidar com o sentimento de culpa ah não penses nisso ah tens que vencer ah isso são conceitos conceitos retrógrados portanto da sociedade da tradição mas não resolve o problema não resolve pelo contrário as pessoas ainda ficam mais desequilibradas mentalmente só há uma forma de resolver o problema da culpa é nós termos consciência de que somos culpados e sem rodeios irmos ao Senhor humildemente e pedirmos perdão confessando os nossos servos aí sim o problema fica resolvido e totalmente resolvido porquê? porque esse Deus é um Deus misericordioso e quando nós nos aproximamos dele com contrição com espírito humilde confessando os nossos pecados ele é fiel e justo para quê? para nos perdoar os pecados e não só perdoar para nos purificar toda a injustiça mas quem quer continuar no caminho do mal porque gosta de fazer o mal não consegue aceitar a existência de Deus porque imediatamente tem que aceitar e um dia tem que dar contas a Deus e então como não quer aceitar essa ideia tem que dar contas a Deus porque isso é isso é terrível isso mina a sua tranquilidade mental então simplesmente não Deus não existe se Deus não existe eu não tenho que dar contas a Deus pronto posso viver como eu quero posso fazer o que eu quero e a Deus me apetece pastor não podemos terminar o estudo de hoje sem falar sobre a última parte que está na lição que tem a ver com a trindade falsa eu achei o título bastante feliz porque o facto de existir uma trindade falsa que nós vamos falar demonstra que existe uma trindade verdadeira também é isso mesmo é isso mesmo ao contrário do que podemos perceber porque o Satanás não vai fazer uma contrafação de uma coisa que não existe ora nem mais se és uma grande verdade o que não existe já é a contrafação dele já é isso que ele faz portanto se ele vai fazer uma contrafação é porque é algo que existe já agora aproveito para não resisto a dizer isto já ouvi muitos antitrinitarianos dizerem ah porque a trindade é uma ideia é um conceito uma doutrina de origem pagã porque em todas as culturas pagãs da antiguidade havia trindades e eu digo é verdade em quase todas as culturas pagãs da antiguidade havia trindades e havia trindades porquê? eu pergunto porquê que não havia dois deuses ou quatro ou cinco ou dez porquê que havia uma trindade bom sabemos que nas culturas politeístas eles tinham vários deuses mas dentre esses vários deuses eles escolhiam sempre três que eram os principais porquê três? porquê que não só um nem dois nem quatro? porque Satanás estava a fazer a contrafação da verdadeira trindade e é isso que faz também no livro do Apocalipse com respeito aos eventos finais nós temos nós temos Apocalipse capítulo 12 e depois também no capítulo 13 exatamente nós temos aqui a pessoa do próprio Satanás exato o dragão o dragão e depois temos duas bestas e depois temos duas bestas a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra sendo que não deixa ser interessante que nesta trindade há uma das pessoas vamos dizer assim que acaba por controlar as outras duas também é exatamente agora elas atuam em conjunto para fazer a vontade daquele que é o cabecilha e estou a usar cabecilha propositadamente porque trata-se de uma organização criminosa aqui neste caso contra Deus exatamente e portanto nós temos aqui uma trindade falsa que acaba por incorporar na verdade estes enganos que nós falamos aqui desde o sábado a imortalidade da alma fazendo uma contrafação fazendo uma oposição àquilo que é a verdadeira pregação das mensagens que estão em Apocalipse 13 que é as últimas mensagens Apocalipse 14 perdão, 14 com respeito à última grande pregação que o mundo deve que o mundo deve receber portanto estes dois poderes que configuram aqui esta trindade falsa justamente com Satanás aquilo que vão ser os valores prevalecentes dentro destes poderes no fim dos tempos em particular podemos dizer que se calhar os Estados Unidos fazem a vontade a Roma e Roma faz a vontade a Satanás de uma forma de ligação direta embora muitos se calhar não se apercebam que na realidade é isto que está a acontecer usando a expressão que o pastor usou há pouco Satanás é uma marioneta que comanda Roma exatamente e depois os Estados Unidos são um boneco que se deixa comandar por Roma também é exatamente isso mesmo e portanto e aqui no meio disto tudo nós vamos ter o Espiritismo e nós vamos ter o falso sábado que é o domingo que vai agradar a toda esta trindade todos vão ficar contentes com isso para fazer a oposição à pregação sobre o verdadeiro estado dos mortos e sobre o verdadeiro dia de oração que é o sábado temos aqui resumido o último grande conflito religioso que vai haver na história da Terra sendo que o Espiritismo vai atuar mais digamos pela calada pela sombra vai ser forte vai ser potentoso porque não só existe o Espiritismo da pesada como há bocadinho a refria mas também o Espiritismo da ligeira etc mas vai ser uma ou seja o Espiritismo vai premiar mesmo o pensamento teológico dito cristão mas onde o clímax do grande conflito vai se vai se manifestar vai tomar forma vai tomar corpo vai se substancializar é em volta da questão do dia de repouso e portanto essa é que será a grande questão que será discutida e eu acredito no fim dos tempos o povo de Deus sob o poder do Espírito Santo derramado na chuva seródia vai proclamar o alto clamor e o alto clamor é essencialmente a chamada de atenção para o verdadeiro dia do repouso e não só para o verdadeiro dia do repouso porque ao chamarmos a atenção para o verdadeiro dia do repouso estamos a chamar a atenção para quem? Para o verdadeiro Senhor do Sábado que é o nosso Senhor Jesus Cristo agora falando aqui desta trindade eu creio que o nosso autor colocou aqui a questão muito bem ao dizer o dragão aqui tem sido visto como a contrafação do pai porque ele está claramente no controlo de facto a trindade bíblica que nos é apresentada na palavra de Deus e é isto que muitas pessoas não compreendem porque embora as três pessoas da divindade tenham o mesmo valor e a mesma dignidade todas entre elas não têm a mesma função e há aqui uma hierarquia de funções sendo que nessa hierarquia de funções como em qualquer hierarquia de funções que existe nas sociedades humanas há alguém que está no topo da linha de comando não é? E quem é que está no topo desta pirâmide de funções? É o pai claramente claramente o pai delega autoridade ao filho e o filho por sua vez delega autoridade ao Espírito Santo e o Espírito Santo depois podemos continuar mas aí já já é fora das pessoas divinas delega autoridade aos anjos no casamento nós temos só um casamento mas também temos funções diferentes e uma ordem de autoridade também Exatamente É o que acontece aqui E o casamento é digamos o casamento reflete a imagem e a semelhança do Criador ou seja assim como assim como na divindade nós temos um conjunto de três pessoas mas com funções diferentes e uma no topo também no casamento nós temos uma unidade de três pessoas homem, mulher e Deus sendo que aquele que está no comando supremo é Deus e depois é o homem e depois é a mulher e os filhos vêm depois portanto por isso é que a Bíblia diz filhos obedecer aos vossos pais não diz pais obedecer aos vossos filhos Aliás a Bíblia diz que Deus entregou tudo na mão do filho se entregou é porque era ele que tinha essa autoridade Nem mais E quando Jesus diz toda a autoridade me foi dada Por quem? Por quem? Obviamente Por os homens não podia ser Exatamente Me foi dada está na voz passiva quer dizer alguém lhe deu portanto essa pessoa que deu a autoridade ao filho tem que ser alguém que tem mais autoridade do que ele portanto em questão de autoridade de funções o pai está numa posição acima do filho mas em valor e dignidade eles estão ao mesmo nível Aliás quando Jesus diz a Filipe ó Filipe quem me vê a mim vê o pai ou seja por outras palavras tu estás a ver a mim ou estás a ver o pai é a mesma coisa Ainda assim quando ele ressuscita e quando ele diz àquela mulher que o encontrou não me toques que ainda não subi para o meu pai que depois está descrito em Apocalipse 4 e 5 o próprio Jesus reconhece essa mesma autoridade porque subiu para apresentar diante do pai o trabalho que ele tinha feito portanto não se considerou superior à função que ele tinha no âmbito dessa mesma divindade e portanto o raciocínio do pastor estava no raciocínio a contrafação reflete isso mesmo reflete exatamente mais uma vez isto é uma contrafação mais uma vez não pode haver contrafação de uma realidade que não existe portanto esta é a contrafação de uma realidade que existe então o dragão que é o próprio Satanás está no comando e ele usa digamos ou delegou a autoridade à primeira besta ou seja ao papado portanto o papado está a ser guiado manipulado pelo dragão aliás não diz Apocalipse 13 que o dragão deu todo o seu poder à autoridade e o trono à besta está claramente revelado e depois a segunda besta vai fazer a vontade à primeira besta ou seja quiseres todo o poder diante da primeira exatamente o Espírito Santo não faz exatamente tudo aquilo que agrada a Jesus Cristo cá está temos aqui uma contrafação perfeita entre aspas da verdadeira trindade celestial e aqui pastor não podemos deixar dizer isto isto aqui implica poder civil implica poder militar implica também poder religioso porque quando nós estamos a falar e o económico também vai ser o poder económico vai ser um grande elemento do decreto dominical aliás nós chamamos decreto dominical mas a Bíblia apresenta-o como um decreto económico não pode comprar nem vender isto é isto é impedir as pessoas de entrar no circuito económico e a economia tem que estar muito boa porque se não tivesse muito boa esse decreto estaria vazio de significado isto leva-me a querer e eu tenho uma apresentação sobre isto que a economia estará no seu auge antes de terminar o tempo da graça atenção a economia os bens materiais porque a moralidade e a espiritualidade das pessoas está no seu ponto mais baixo pois e aí é um ponto interessante e se calhar até para terminar e para concluir esta parte esta falsa trindade é que fará uma forte perseguição àqueles que ficarão do lado do verdadeiro Deus obedecendo aos seus mandamentos esta trindade irá acercar irá perseguir eventualmente conseguirá acabar com alguns durante algum determinado período de tempo uma perseguição que se pode manifestar de forma civil económica mas que tem nas suas géneres razões religiosas porque estamos a falar de adoração essa é que é a verdadeira que estão aqui agora não deixa de ser não podemos deixar de dizer isto porque a Bíblia nunca termina com as más notícias a Bíblia termina com as boas notícias e as más notícias é que enquanto a trindade falsa persegue a trindade verdadeira protege a trindade verdadeira cuida e portanto isto está aqui para informação para preparação não para temor não para desespero é para sabermos quem somos agentes o que é que acontece e sabemos a quem devemos recorrer e não só nós já nos vamos preparando psicologicamente para estes tempos porque com esta preparação psicológica quando nós chegarmos a este tempo já será mais fácil entre aspas ou seja não será fácil o grande conflito final não será fácil os últimos dias para o povo de Deus não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é que compreendendo nós o que está em causa todo o enredo tudo o que está por trás dos bastidores nós conseguiremos melhor perceber o mal que os inimigos de Deus estão a fazer a Deus na pessoa do seu povo a Bíblia é o maior spoiler que existe por antecipação já nos conta o que é que vai acontecer à frente para quem não gosta de saber como é que o filme vai acabar lamento mas a Bíblia faz isso a Bíblia diz como é que o filme vai acabar e é um descanso enorme porque sabermos exatamente da que lado é que vai estar a vitória oh pastor terminamos aqui porque na próxima semana continuaremos a partir daqui que falaremos da América e de Babilónia que é um bom complemento ao que está aqui por isso agradecemos a companhia de todos nós voltaremos na próxima semana com um estudo que eu referi há pouco sobre a América e Babilónia para continuar com estes temas acerca da preparação para o tempo do fim podemos talvez terminar com uma oração querido e bom pai estás nos céus muitíssimo obrigado senhor porque mais uma vez nós pudemos estar ao teu serviço obrigado senhor porque tu nos inspiraste e muito muito obrigado senhor pelo poder que a tua revelação contém é através dela que nós podemos identificar e saber quais são especificamente os grandes erros e os pequenos erros de satanás obrigado senhor porque estando em ti estando ligados a ti e à tua verdade nós podemos ficar imunes a todos os erros do inimigo senhor que estes todos estes enganos senhor que nós estudamos aqui na recapitulação desta lição possam realmente possa a compreensão destes enganos e a nossa comunhão contigo nos possa dar a verdadeira imunidade espiritual para não sermos levados por estes erros fica pois connosco tudo isto que pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus amém nós voltamos na próxima semana até mais e aí Obrigado.